Legendas por TIAGO ANDERSON 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 FIGHT Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Round 1 Fight Round 2 Fight TIAGO ANDERSON Mestre! Eu não treino gente do seu tipo. Por isso vencerei. Round 1. Fight! Round 1. Fight! Round 2. 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 Fight! Finish him! Round 2. Fight! 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 Tchau, tchau.